Bom pessoal, vou ensinar vocês a corrigir um erro muito comum, tá? Você coloca o pendrive na sua porta USB, você escuta o barulhinho dele, ou seja, o Windows reconheceu ele, porém você não consegue visualizar ele aqui no meu computador, ele não abre nada, você não consegue visualizar o pendrive aqui no meu computador. Então como que você pode corrigir esse erro, tá? Bom, é simples pessoal, você vai continuar aqui, ó, este computador, beleza? Aí você vai com o botão direito do mouse, em cima, gerenciar, ou você pode clicar aqui também, ó, que dá no mesmo, aqui em computador. Beleza, ele vai abrir essa tela, pode ser que dependendo do seu computador demore um pouquinho pra abrir. Gerenciar. Aqui no nosso lado esquerdo, deixa eu aumentar aqui, você vai aqui, ó, gerenciador de disco. Espera abrir. Beleza, aqui no seu disco zero, geralmente, o de cima, geralmente vai ser o seu sistema operacional, tá? Você identifica ele aqui pelo C2 pontos. E o que tá do lado dele são aquelas partições de recuperação, né? Extras que o sistema cria, são partições importantes, você não pode mexer. Mas o seu pendrive aparece aqui, ó. Tá vendo? Sempre aparece como removível. Ó, então o seu pendrive, o meu pendrive de 8GB tá aparecendo aqui. Beleza? Ele tá online, ó, tem dados nele, tá tudo certinho. Mas por que não tá aparecendo? Porque não tem nem, ó, percebe que aqui tem uma letra atribuída, aqui não tem, ele não aparece. Onde tem letra atribuída, aparece. Onde não tem letra atribuída, não aparece. Então você vai atribuir uma letra aqui pra ele. Você vai com o botão direito do mouse, em cima dele, alterar letra de unidade, adicionar, aqui você pode escolher qualquer uma, tá? Tá vendo que o C2, o C não aparece aqui porque já tá atribuído. Então, se o sistema já estiver utilizando alguma, não vai aparecer aqui, pode ficar tranquilo. Mas pra mim ter um controle melhor, eu vou colocar como E. Eu geralmente uso o pendrive como E. Beleza? Então eu vou colocar em OK. Atribuir a letra dele, ó, agora. O sistema reconheceu. Vou abrir. Ele viu que tem um errinho aqui no pendrive, tá? Mas eu não vou corrigir agora, não. Ó. Beleza? Beleza, ó. Os arquivos do pendrive já tá aparecendo. E lá em computador, já também já tá aparecendo o pendrive. Beleza? Então, se o seu pendrive tiver com esse problema, isso vai resolver. É claro, se ele tiver com outro problema mais sério e tal, pode ser que isso não resolva. Mas na maioria dos casos em que você conecta o pendrive, acontece aquele barulhinho de conexão e não aparece nada, Então, geralmente, é porque tá faltando a letra. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e falou! Boa! 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 Boa!